Oi, aqui é a Raquel, eu sou educadora física e eu tô aqui por 20 dias gravando um treino por dia de 4 minutos com foco em acelerar a queima de gordura, em definir glúteo, braço, perna, abdômen e, como eu te falei, em 4 minutos. São 4 minutos dividido em 20 segundos de exercício e 10 segundos de descanso, tá bem? Se tu já tá acompanhando tudo isso, tu já tá cansada de saber tudo isso que eu tô falando. Mas se é a primeira vez que tu tá chegando, vou te passar como é nossas regras e como funciona pra fazer o treino. Não importa se tu é iniciante, se tu é intermediária, se tu é avançada, se tu tá compensando totalmente do zero e é sedentária ou se tu já treina na academia, porque quem dá a intensidade do treino é tu, certo? Eu vou passar variações mais iniciantes e variações mais avançadas. A única restrição é o seguinte, casos, por exemplo, tem chegado perguntas do tipo Raquel, eu fiz uma cesárea. Quando eu posso voltar a treinar? Ah, Raquel, eu tenho... fiz cirurgia no joelho. Quase todas as situações pode começar a treinar, certo? Mas quem tem que liberar é um médico. Tem que ter autorização médica, dizendo assim, tu tá livre, tu tá bem, tu pode treinar. E tem casos que é muito importante ter um educador físico do lado pra... ensinar alguns detalhes de pessoas que, por exemplo, saíram de uma cirurgia de joelho. Não dá pra fazer nada, nada, nada errado. Então, é importante às vezes ter um educador. Por mais que eu passe tudo certinho, tem muitas coisas a se trabalhar. De prevenção de lesão, de alongamento, de mobilidade, de estabilidade. O que eu passo aqui é só uma parte do todo. Eu não passo o todo pra vocês. O todo precisa de muito mais coisas. E quem me pergunta o passo a passo, esse passo a passo do todo, tá dentro do meu guia. Tá dentro do meu curso. E as vagas estão quase completas. Mais um pouquinho eu vou fechar a turma, certo? O valor promocional que saiu agora por R$ 97, vai ser a primeira e única vez que saiu nesse valor. Então, corre. Logo, tá mais ou menos 77% da turma fechada. E corre porque eu vou fechar. Não vai dar tempo de fazer... Não vai... Aliás, é a única vez que eu vou deixar esse valor de R$ 97, foi só lançamento mesmo. Depois vai voltar pro preço normal. Relembrando mais algumas regras. O treino é puxado. Tu vai sentir o coração bater forte. Vai sentir a perna D. A execução é muito importante. Então, passa todo o vídeo antes de fazer. Presta atenção nas dicas que eu dou. E depois passa o vídeo de novo e faz o treinamento junto. Certo? E se grava fazendo. Porque daí tu pode comparar comigo e saber como é que tá a tua execução técnica. E a terceira regra é a dor boa e a dor ruim. É muito importante que tu saiba diferenciar que a dor do músculo é uma dor que arde, é uma dor boa. A dor de articulação, cotovelo doendo, joelho doendo. Essas são dores ruins. Então, se tu tiver sentindo esse tipo de dor na hora do exercício, então para. Tá bem? Então, eu vou dar um stop para colocar a música e mostrar qual é o exercício e vamos embora. Tá bem? Antes de começar exatamente o exercício, deixa eu mostrar um pouquinho. O exercício é um agachamento com saldo. Tá? Ele não é tão simples assim. Presta atenção. Pés abertos na distância mais ou menos dos ombros ou um pouquinho mais. Pés voltados um pouquinho para fora. Joelho desce na direção da ponta do pé. Tá bem? Esse é o movimento de agachamento normal. E o meu peito está sempre de frente. Eu não baixo o peito para frente. Olha de lado. Desce, sobe. Peito, de frente. Tá bem? O agachamento com salto, olha só. Braço para frente. Salta, volta. É um saltinho curtinho, tá bem? Ó, curtinho, volta. Curtinho, volta. Curtinho, volta. De lado. Curtinho, volta. Certo? Se tu já é mais intermediária e avançada, faz com o salto. Se tu é um pouco mais iniciante, faz só o agachamento. Tá bem? Vamos começar? Deixa eu dar o pause e vamos de novo. Vocês não vão acreditar que eu gravei tudo e a máquina, o telefone não gravou. Nossa, que saco. Bom, azar o meu, né? Vou fazer tudo de novo com vocês. Vamos lá? Vamos embora? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto